É a Tupi Russas, caralho! O terror dos alemão Acabar com os albineiros Deixa os pilantra no chão Essa é a Tupi de Russas Causando destruição No vale dos aguaringos Não se cria lá do B Conta a ponta que é nóis Se araguei vai se fuder E a nossa caminhada Sempre em prol do leão E na cidade de Russas Nós somos a tradição Não se cria a se araguei Pois aqui é nóis que manda Acabar com o rubu Derrubando os pilantra Tamo junto e misturado Essa é a nossa pegada Do Fim Russas é a maior Derrota das arquibancadas Na nossa linha de frente Convoco só os cruel Maniega o boladão E o velho aguardo no Israel Nós aqui fecha com certo Com a maior da capital É o Moldri, o Dudu Vitor e o Pica-Pau Quando o David chegou Com o Italo gordinho Pra caçar o encear a gay O Lourinho e o Devinho Essa é a Tupi Russas Então passe a respeitar Solta o batalhão do Iraque Que o terror vai começar Nosso bonde é tricolor E botamos a chapa quente Lá do bicha do caralho É melhor sair da frente Batalhão do Iraque E o terror do interior Essa é a Tupi Russa Preparado pro Ca.o Vermelho, azul e branco Sol ninja B.A.B.E. Corre alemão 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 Tamo junto e misturado, essa é nossa pegada No fim você é a maior, derrota as arquibancadas Na nossa linha de freio, convoco só os cruel Mano e ego bolado, e o velho aguardo no Israel Nós aqui fecha com certo, com a maior da capital É o Moldri, o Dudu, Vitor e o Pica-Pau Quando o David chegou, com o Italo Gordin Pra caçar o Ensearaquei, o Lourinho e o David Essa é a Tufi Rusa, então passe a respeitar Salta o batalhão do Iraque, que o terror vai começar Nosso bonde é tricolor, e botamos a chapa quente Lá do bicha do caralho, é melhor sair da frente Batalhão do Iraque, terror do interior Essa é a Tufi Rusa, preparado pro caô Vermelho, azul e branco, só ninja pé a pé Corre alemão, que a porrada vai comer Corre alemão, que a porrada vai comer Corre alemão, que a porrada vai comer É a Tufi Russas, carai O terror dos alemão Tchau, 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 tchau